O MPLA reafirmou a disponibilidade em continuar a trabalhar no reforço das relações de amizade, de solidariedade e de cooperação com o PAICV, partido no poder em Cabo Verde, por forma a manter os laços existentes entre as duas forças políticas. Ao falar no 17º Congresso do PAICV, o secretário para as Relações Internacionais do MPLA, Manuela Augusto, lembrou que as relações entre os dois partidos são históricas. Sendo que a nossa presença aqui é a expressão, o sinal claro e evidente da nossa irmandade e da nossa solidariedade. Por isso, transmitimos por esta via os nossos agradecimentos pelo honroso convite que nos foi formulado para participarmos do 17º Congresso do PAICV, um partido forte e vitorioso que luta incessantemente por um Cabo Verde unido, democrático e desenvolvido. Manuela Augusto recordou que Angola está a preparar-se para a realização, em agosto do correntano, das eleições gerais. O MPLA está a trabalhar de forma muito intensa para vencer as eleições de forma expressiva e assim poder continuar a implementar o seu programa de governação, focado no desenvolvimento harmonioso e sustentável do país e na resolução dos problemas do povo angolano. Perante os delegados ao Congresso, o dirigente reafirmou que a crise económica e financeira internacional, que também atingiu Angola desde 2014, acrescida ao impacto da Covid-19, abalou de forma abrupta a economia do país e causou problemas sociais. O secretário para as Relações Internacionais do MPLA informou, igualmente, que o 17 de setembro do ano em curso, completar-se há 100 anos do nascimento de Agostinho Neto, fundador da Nação Angolana, cujo a trajetória política e humanística ficou ligada à vida e história de Cabo Verde.